Gente, o estúdio tá um cheiro tão gostoso, Ana. Bom, Ana, te recebi aqui hoje nesse feriadão. Feriadão nada, né, Ana? Vamos pra TV fazer receita gostosa. E essa receita é uma receita bem tradicional, né, Ana? É uma torta bauru, que a base dela é do presunto, queijo. Presunto e queijo. E o melhor dessa torta, gente, é que é feita no liquidificador. Bem prático, bem rápido. Muito prático, né? É considerado tipo um lanche rápido que você faz em casa. Eu acho top, viu, gente? E falando nisso, por isso que hoje, quinta-feira, você vai poder fazer essa receita em casa. Tá com família, tá com filho, todo mundo reunido. Quer uma receitinha gostosa, diferente pro lanche da tarde? Tem Master Frius aí pra fazer essa receita. E a nossa cozinha de hoje é com a Master Frius. Os melhores sabores com a Master Frius. Oferecimento Master Frius. Tá aí! Quem assina hoje a nossa cozinha é a Master Frius, gente. E a Master Frius, você sabe, né? Tá presente no nosso dia a dia, com produtos de mercearia, frios, congelados, resfriados. O melhor pra sua cozinha e pra sua casa. Sabe aquele frango inteiro? Cortes de frangos especiais, carne bovina, carne suína, peixe, camarão e até cordeiro? Você encontra na Master Frius, viu, gente? Tem no supermercado, na mercearia, próximo da sua casa. Você vai ter aquele produto de qualidade. Você vai perguntar, gente, que coisa gostosa é essa? É da Master Frius, viu? E a gente tá aqui pra lhe oferecer qualidade em todos os produtos que a gente distribui junto à Master Frius. Por isso, que se você não conhece, tô te convidando a conhecer. E se você já conhece, continua levando pra sua casa e pra sua família os produtos da Master Frius, tá bom? Ó, faz uma visita pra gente aqui na Master Frius. A gente tem a loja que fica localizada aqui, ó, na Rua 15 de Novembro, no Lourival Parente. Uma loja ampla, super espaçosa, um atendimento diferenciado, tá bom? Você pode pedir no nosso WhatsApp. E anota aí o WhatsApp 999-98-0224. 999-98-0224. Minha amiga, minha amiga querida, dona de casa, vai chegar no mercadinho, no supermercado, na lanchonete, no restaurante, pizzaria, qualquer comércio que venda alimentos de sua preferência. Você tem que perguntar, ó, a Stefania disse aqui que é pra eu perguntar se os produtos são Master Frius, hein? Se for Master Frius, boas compras, fica feliz da vida. E hoje, claro que a gente tá usando todos os nossos produtos Master Frius, ó. Olha só o nosso presunto. O queijo, eu mostrei pra vocês o queijo da semana passada, foi um sucesso, viu, gente? Olha só, o queijo da Master Frius, ele vem todo assim a vácuo, viu? E assim, pra você que mora sozinho, que não consome queijo, assim, em muita quantidade, é excelente. E esse aqui, ele é todo dividido. Com as divisórias dos plásticos. Com as divisórias dos plásticos, que dá mais higiene, ó, muita higiene. O nosso presunto, e na Master Frius, deixa eu abrir minha geladeira Master Frius aqui pra vocês, ó. Ah, pensa o que, meu amigo? Minha geladeira tá toda aqui, ó. Toda Master Frius, hoje é dia de picanha. Ah, esse aqui é carne de sol, ó. Carne de sol de colchão mole, Master Frius. Pode pedir que, com certeza, vai sair aquele almoço delicioso. 9,99, 98, 02, 24, viu? 9,99, 98, 02, 24. É Master Frius. E já deixa armazenado aí no seu celular também, porque daí você já vai pedindo, entendeu, gente? Ó, linguiça, pra você que tem o seu comércio, Estefânia. Sou do interior, eu quero revender aqui a Master Frius. Fora com a gente no WhatsApp. Porque daí você vai pedir em grande quantidade. A gente já deixa, entendeu? E você já é o nosso cliente fidelizado, nosso cliente querido. Master Frius, tá? Bom, eu tô muito feliz de ter Master Frius aqui na TV, porque eu adoro falar de produtos de qualidade. E hoje a nossa receitinha é maravilhosa com os nossos produtos Master Frius, viu, gente? Vocês não têm noção a abrangência que a TV tem dentro de uma população. Hoje em dia a gente tem muitas novas tecnologias. É WhatsApp, é Facebook. Mas a TV ainda continua sendo o meio mais rápido, que chega em diversos lugares e que leva informação com qualidade. Pessoas que só consomem aqui a nossa TV, sabe? E a rede social veio como um complemento, né? Mas a TV tá aí, presente dentro dos 224 municípios e a Master Frius chega lá, nos 224 municípios. Como é que a gente vai começar a nossa... A gente vai começar colocando tudo aqui no liquidificador. Menino, não acredito que essa receita é só no liquidificador, não. É, tô super prática. A gente vai colocar primeiramente os ovos, sempre os líquidos. Sempre os líquidos primeiros. São três ovos, meia xícara de óleo. Meia xícara de óleo. E aí a gente vai adicionar. Aí na receita tem a água ou o leite. Aí você botou o quê? O leite. O leite, né? Isso. Eu não vou mentir não, já tentei fazer essa receita lá em casa. Ficou horrorosa de ruim. Ficou mesmo. Gente, ficou muito ruim. É muito ruim mesmo. Mas tudo bem, hoje eu vou aprender ela de novo. Aí a gente colocou os ovos, o óleo, o leite. Pode colocar água também, não tem problema nenhum. E aí a gente vai adicionar o trigo. E o fermento tudo, bater tudo no liquidificador. E é tudo no liquidificador? Tudo no liquidificador. Então calma aí, que já a gente volta de novo. Depois a gente vai botando nossos outros ingredientes. Queijo, presunto, as coisinhas. Tá bom? Então, ok. Massa batida. Rápido demais. Mostra aí pro pessoal de casa como ficou. Muito obrigada. Ó. Rapidão, gente. Você botou os líquidos, deu aquela batidinha. Depois colocou o trigo, o fermento. Pronto. Não acredito. Aí agora a gente colocou uma parte aqui na forma. E vai colocando os nossos ingredientes. Então calma aí, que já já a gente volta. Vamos ver aqui como é que a gente vai fazer a nossa torta? Bora. Agora a Stephanie vai fazer aqui, vai finalizar. Bora lá, Stephanie. Vocês não querem aprender? Até já me emocionem. Olha, gente. Tô mostrando aí pra vocês, seu menino, aqui ó. Pronto. Como fica a massa. Assim mesmo, né? Bem mais espessa, né? Bem cremosa. Quando eu coloco o fermento, ela ainda fica mais cremosa e pronta, desse jeito aí. E agora? Aí você vai colocar o presunto. Ah, agora que eu vou colocando. Tudo picadinho aí já. Eita, Stephanie. Vou fazer em casa, gente. Gente, você fez essa receita em casa, faz e compartilha pra gente. Marca a gente, ó. Tem como dar errado? Não, não tem como dar errado. Só a minha mesmo, né? Só eu mesmo que fiz. Aí o tomate já, porque como é a torta bauru, a base dela é tomate, presunto e queijo. E queijo, né? Olha só. Por isso que é chamada bauru. Aí os tomate em rodela a gente finaliza por cima. Bota por cima. Aí o orégano também. Aqui é como se fosse o nosso recheio. Exatamente. Eu vou botar mais queijo e presunto depois? Pode, pode colocar. Não vai botar mais? Não, agora você pode colocar até mais queijo pra ela ficar bem mais... Ah, pois eu vou colocar bem queijuda. Ó. Fica uma torta queijudona. Ó. Aí coloca o orégano. Já coloca o orégano também? Isso, pra ficar com aquele gosto de sabor pizza. Hum, eu adoro orégano. Tem gente que não gosta e quem não gosta, não coloca, tá? Pronto. Fica aí ao seu critério, viu, gente? Aí já coloca o restante da massa por cima. Coloca o restante da massa? Isso. Menina, eu tô muito masterchefe. Olha, olha. Quanto tempo de forno? Fica em torno de 35 minutos em 180 graus. Ah, é? Isso. Olha aí. Rapidão, né? É, bem rápido. Eu acho que já dá até pra gente colocar, viu, Marina, aí no forno? Pra gente já tirar aqui. Dá uma coisadinha aí, vai. Ela vai finalizar aqui. Já já a gente vê como ficou, tá bom? Que cozinha linda, ó. Hum, Master Frius. Já já a gente vai se deliciar com essa torta gostosa aqui, né? Mas tem aqui já uma prontinha pra gente. E te agradecer mais uma vez, Videli. Gente, segue o Instagram aí, tá bom? Tá aí, ó. Arroba Videli pra você ver o passo a passo e, claro, conferir.